Um cenário de dificuldades para os condutores que trafegam diariamente pelas ruas e avenidas da capital Os buracos tem representado cada vez mais riscos à segurança Em alguns locais é preciso perícia e atenção redobrada para evitar os acidentes É terrível, né? Tem que dirigir com atenção Engarrafamento terrível que causa por causa dos buracos, né? É horrível, né? É o dia a dia, essa buraqueira, principalmente no período do inverno, né? Como você pode ver aí, estão cheios de buracos, quando chove a gente não vê os buracos E isso aí impossibilita a gente andar direitinho Apresenta risco, né? Para nós que trafegamos todo dia na via E além disso, ainda dá prejuízo para a gente no carro da gente que quebra diariamente Semanalmente a gente tem que estar andando na oficina para ver o que é que quebra no carro da gente Diante da situação, a Prefeitura de Teresina vai intensificar a operação Tapa Buracos O objetivo é melhorar as condições de trafegabilidade em ruas e avenidas danificadas por conta do período chuvoso Nas oficinas mecânicas da capital, a demanda tem aumentado A parte que mais absorve os impactos é o sistema de suspensão Comprometendo a estabilidade do veículo O principal item é o pneu Com isso você vai ter que, às vezes, embucha o pneu, a quebra do arame Tá entendendo? Quando não há o corte definitivo do pneu e você vai ter que substituir o pneu A gente está tendo uma demanda muito grande de procura de trocas de peças de suspensão Mas não por conta de ela estar danificada, por conta de ela ter pego o impacto E ser obrigado a substituir um coxim, uma bucha de bandeja E isso aí vai levando um custo sempre elevado ao cliente, né? Não tem jeito